Olá galera do canal, tudo bem com vocês? Olha só pessoal, eu vou fazer um vídeo ensinando como comprar CRP porque o vídeo que eu fiz anteriormente, eu não fiz todos os passos né e teve muita gente que está com dúvida de como mandar o dólar lá para gate.will porque são pessoas que estão começando agora pessoal não tem nenhum tipo de conhecimento de como transferir então nesse vídeo eu vou fazer completinho para que não tenha nenhuma dúvida eu vou explicar todos os detalhes, vai ficar um pouco maior mas pelo menos vai esclarecer bastante para o pessoal aí tá se você não entendeu, assiste novamente aquela parte lá de book de oferta, book de compra para você entender, eu vou explicar aqui da forma mais clara possível tá bom pessoal então vamos lá, primeiro de tudo pessoal, você tem que ter cadastro na gate.will né por quê? porque essa moeda, a CRP, ela só vai ter na gate.will por enquanto quando ela estiver na Binance é mais tranquilo, mas ela só tem na gate.will então a gente tem que mandar dólares para gate.will por quê? porque a CRP, a Cropper Finance, ela só vende com Ethereum e com dólares né o SDT. Então vamos fazer o seguinte pessoal, eu vou na Binance agora, ó aqui na Binance pessoal, você vai ter que mandar reais aqui para Binance e converter para dólares, tá vou deixar aqui um card aqui em cima ensinando como mandar dólares para Binance, tá mandar reais para Binance. Olha aqui do lado direito, tá aqui o cardzinho, tá. Você entra nesse card para você ver como que faz a transferência, faz Pix para Binance, seu cartão de crédito, você vê aí o que é melhor. E aqui pessoal, ó, eu já tenho dólares, ó, eu depositei dois mil dólares, mas para esse vídeo eu vou mandar quarenta e sete dólares lá para gate.will para você ver como que faz. Então vamos fazer o seguinte, pessoal, vou agora na gate.will para copiar o endereço da carteira, se você não tem cadastro na gate.will, tem um link aqui na descrição para você fazer o cadastro de vocês. Então pessoal, chegando na gate.will aqui ó, já fiz meu cadastro, já cadastrei as senhas, você se atente pessoal a você cadastrar todas as senhas, tá. A senha de log, a senha de saque, todas as partes de segurança, você vai lá no menu segurança aqui ó, no menu segurança aqui ó, centro de segurança, e cadastro de segurança e cadastro todas as senhas para não ter problema nenhum na hora de você fazer a compra, na hora de você sacar, tá bom? Então vamos lá. Aí você vai clicar aqui na carteira. Aqui nesse menu carteira pessoal, vocês podem ver que tem depositar, levantar, transferir e push. Então eu vou clicar aqui em depositar, aqui em cima eu vou digitar usdt, vou clicar usdt, vou clicar aqui em usdt, e ele vai me mostrar o endereço da carteira de usdt, aqui da gate.will. E aqui pessoal, eu vou escolher a rede aqui ó, tron, tá. Ó, eu escolhi a moeda usdt, escolhi a rede tron, e agora vou copiar aqui o endereço dela ó, certo. E agora o que que eu vou fazer? Eu vou na Binance, aqui na Binance pessoal, quando você logar, aí você vem aqui no menu carteira, você também vai procurar por, aqui ó, usdt, pronto, você entra na usdt, você aqui nessa tela, você vai clicar em saque, aqui em endereço, você vai colocar o endereço lá da gate.ill, da carteira de lá. Aqui em rede, você vai escolher a mesma rede que você escolheu lá, tá pessoal? Qual foi a rede que a gente escolheu aqui? Tron, ó, TRC20. Então aqui na Binance vamos escolher Tron também, tá. Se atente a isso, tem que ser a mesma rede. TRC20, confirma. E aqui pessoal, eu vou mandar 47 dólares, tá. Que vai cair lá 46 e alguma coisa, tá. Então pessoal, agora você clica aqui em saque e confirma. Aqui pessoal, nessa próxima tela ele vai pedir os códigos, tá. Eu vou enviar todos os códigos aqui pessoal e vou fazer a transferência, tá. Vou dar um pausa no vídeo. Prontinho pessoal, agora vamos na gate.ill, já fizemos o saque na Binance, agora vamos aqui na gate.ill, Vamos ver se já caiu. Vou clicar aqui na gate.ill, vou logar, vou aqui em carteira e agora pessoal, vou clicar aqui em conta spot. Deixa atualizar. E aqui pessoal, ó, 46.47 dólares. Vocês estão vendo? Tá aqui, ó, os dólares já caíram aqui. Agora a gente já pode comprar as nossas moedas CRP, tá pessoal? Vocês podem ver que eu já tenho algumas aqui, ó. Eu comprei ela a 58 centavos, estão vendo aqui, 58 centavos, meu preço médio aí. E eu vou fazer essa compra aqui só pra ajudar a galera, porque eu fiz o vídeo muito rápido lá, não fiz todos esses passo a passo, tá. Então vamos lá pessoal. Agora eu vou voltar aqui, vou aqui no menu câmbio. Aqui no menu câmbio, pessoal, aqui em cima, ó, tem LTC, essa moeda. Então eu não quero comprar LTC, que é a Litecoin, eu quero comprar CRP. E aqui, ó, pessoal, vocês podem ver que ela tem duas opções, CRP com SDT e CRP com Ethereum. Mas a gente mandou o SDT, tá. Então vamos clicar aqui, o SDT. Pronto, já estamos aqui, ó. Agora pessoal, aqui nessa tela, na GateU, ela não tem como comprar aqui, ó, em ordem de mercado. Aqui nesse menu, embaixo aqui, ó, do comprar e vender, comprar e vender, tem condicional order. Você vai colocar aqui, Limit, tá. Limit. Aqui, pessoal, do lado direito, aqui esses, esses númerozinho vermelhinho aqui, é o book de vendas, tá. Isso aqui é, são pessoas que estão vendendo, aqui, ó, vendendo. Então o número 1 aqui, ó, ele está vendendo a R$ 1,39,91, tá, pessoal? Ele está vendendo a esse preço a moeda. Então se você clicar aqui, ó, você vai comprar, ó, ele está vendendo aqui, ó, esse tanto de moeda. Aqui o segundo, ele está vendendo o tanto que a gente quer comprar tudo, tá. Então, ó, esse vendedor aqui, número 1, se a gente clicar nele, ele está vendendo um pouquinho. Então, pessoal, você tem que se atentar a isso, tá, para que a sua compra seja executada rápido. Você tem que comprar o preço que o vendedor está vendendo. Ó, o preço que ela está no mercado é R$ 1,039,99, mas os vendedores não querem vender a R$ 1,039,99. Ele está vendendo aqui a R$ 1,38,99, né. E aqui embaixo, pessoal, nesse verdinho, é o book de compras, são pessoas comprando. Então aqui o número 1, ó, ele está querendo comprar a R$ 1,39. Então, para que a negociação seja feita, você tem que comprar ao valor que o vendedor está vendendo, e não o valor que está no momento no mercado, senão você vai ter que aguardar para ser executada. Então, como é que a gente vai fazer essa compra aqui, pessoal, ó, vou voltar aqui, ó, zerado. Ó, aqui eu tenho R$ 46,00, né, que a gente depositou. Aqui no book de vendas, eu vou marcar aqui, ó, você clica aqui no vendedor número 1, ó, cliquei aqui no vendedor número 1, ó, aí aqui já apareceu 100%, aí você decide quanto você quer comprar. Se você quer comprar todos os seus dólares, 50%, eu quero comprar 100%, quero comprar 100%, marca 100% aqui do seu valor, do seu dinheiro, quanto você quer comprar. Escolhe um vendedor aqui, ó, o número 2, ó, o número 2 está vendendo um pouco, não está vendendo tudo que você quer comprar, o número 1, o número 1 está vendendo só 19% do que você quer comprar. Então, entendeu? O número 3, ó, o número 3 aqui, ó, ele está vendendo a R$ 1,4,200, tá? Então, você consegue comprar diretamente desse aqui. Então, ó, esse aqui, o número 2, só está vendendo um pouquinho, não vende tudo que você quer comprar, o número 1 só vende outro pouquinho, não é tudo que você quer comprar. Então, eu vou comprar desse número 3 aqui, ó, que ele está vendendo. O tanto que ele está vendendo dá para ser tudo que eu quero comprar, tá? O número 4 também, o número 3, o número 2, ó, o número 2 também já bateu aqui, ó, ele está vendendo, já está vendendo tudo aqui que eu quero comprar, o número 1 também, ó. Então, eu vou clicar o número 1, ó, o número 2, o número 3, todo mundo aqui agora está vendendo, ó, o número 1 agora só é 22%. Olha aí, ó, vai aumentando, viu, pessoal? Vou clicar aqui no número 2, ó, que ele vem tudo. Aí, aqui, pessoal, eu vou clicar em comprar, confirmar, ele vai pedir minha senha, né, de compra. Você coloca a sua senha aí e clica em confirmar. Pronto, já vai executar minha ordem, ó. Talvez ela nem venha, pessoal, ó, nem veio para o book. Por quê? Porque eu escolhi um vendedor que já está querendo vender aquele preço. Então, eu disse, eu quero comprar de tu e eu não coloquei um preço, assim, tipo, um preço abaixo. Se eu coloco um preço abaixo, o que vai acontecer? Se eu coloco um preço, vamos dar um exemplo, de 1,45 e só tem vendedor querendo vender a 1,47, eu vou ter que aguardar algum vendedor, vim vender até 1,45 para que seja executada a minha compra. E se eu já escolher algum vendedor, então eu não vou ter que aguardar, já vai ser executada na hora, que foi o que aconteceu aqui, ó. Vou aqui em negociação, ó. Vocês podem ver aqui, ó, que eu já comprei aqui, ó. Foi executado em 1,4196, tá? Então, agora, pessoal, vamos aqui no carteira para vocês verem como já foi feita a compra. Eu clico aqui em conta spot e aqui, pessoal, vocês já vão ver aqui, ó, que eu já comprei, ó. Já sumiu, mas é o SDT, tá? E eu já acumulei mais CRP, tá? Então, pessoal, é isso, você fez a sua compra agora, você já está com as suas CRP. Eu espero ter ajudado vocês, um forte abraço, fiquem com Deus. Qualquer dúvida, pessoal, pode perguntar aqui, tá bom? Tchau, tchau e fui!